Olá meu povo estamos de volta com romance em saga e na nossa jornada quest infinita agora estamos aí no vulcão tentando conseguir o deus do sol não deus do fogo então vamos lá para minha agitação diária vem brata vem vem que eu não vou levar desvantagem esse halo da pra gente conseguir uns 3 ele é bom porque ele permite que a gente seja resistente a fogo e água morra vira-lata caramba a claudia está poderosa eu vim falar pô espero que esse seja a última jornada mas sempre quando eu chego num canto eles mandam eu para outro lugar eu quero usar essa habilidade até agora eu não tive chance de usar caramba minhas arqueiras estão mortais eu tenho que prestar mais atenção nisso caramba minhas arqueiras estão mortais eu tenho que prestar mais atenção nisso caramba 600 essa merda não morreu eu lembro que o double shot não arrancava quase nada antigamente Quando eu matar, ou se eu matar né, o chefão daqui, essas geleias são as unicas coisas que vão continuar no caminho. Mas antes elas do que todo o resto, só que só qualquer desgraça, eu ainda não achei a saída, o chefão só vai estar onde tiver a saída. É ruim que eu tenho um pouco de double-shot. Toma, Gralata do inferno! Tchau, Gralata do inferno! Agora esse sistema de aumentar assim, eu acho muito chato por causa disso. Cara, você vem e enfrenta inimigos poderosos e derrota. Só que você não ganha em nada, tipo, é uma vitória sem conquista. Então, qual o sentido? Ah, aumenta HP, mas esse aumento que eles dão aqui não é nada. Ah, viu, eu passei pela geleia e ela nem... Ela nem fez questão de me enfrentar. Mas antes, eu sei que eu tô aqui na frente. Eu tenho até a frente, eu tenho que ter um papel penal do inferno, mas não é o brilho? Mestre, eu tenho que ter um papel penal de barcos. Eu tenho que ter um papel penal de barcos aqui, mas eu quero ter um papel penal de barcos. Não, não, não. Ai cara, essa programação É programação de filha da puta Você vê o inimigo Ele fica Ele para certinho No ponto ali e fica esperando passar Ah, mas essa quantidade de inimigo aqui também Eu coloquei para matar mesmo Pega da puta Vamos usar o double shot que eu fiz aqui Então Não Não Tchau, tchau. E tipo, é um jogo que não tem recompensa, porque você vai e derrota, você vai e aumenta seus status, mas aí o jogo vai e aumenta a dificuldade dos inimigos, ou seja, você não tem recompensa. O que você consegue é matar alguns inimigos mais fácil, que é o caso do que a gente tem a Sif, que é forte pra caramba. Mas fora isso... Não, não, eu acho que é só dar mal. Não, não, eu acho que é um jogo que não tem a Sif, que é um jogo que não tem a Sif, que é um jogo que não tem a Sif. Não, não, eu acho que é um jogo que não tem a Sif. Não, eu acho que é um jogo que não tem a Sif. Bem, aparentemente aqui não tem inimigos comuns, mas tem geleia que nem louco Olha, tem um negócio... É assim, a geleia são de boa, mas mesmo elas são de boa, tendo um monte... Me diz que você vai me deixar te matar Olha o que você mencionou, eu acho que eu tenho esse item, aqui está Primeiro eu tenho que pedir um... Ah, vai que no seu cu, cara Ah, o que você quer? Eu sou vulnerável a magia de gelo e armas, então eu tenho coletado armas e itens com gelo para impedi-las de serem usados contra mim Sou particularmente interessado em uma arma chamada espada de gelo, traga para mim Não quer tomar no cu não? Porque aqui eu não vi saída, cara Acho que ali é a entrada para o Hades Eu acho que eu não tenho nenhuma arma de gelo Cara, eu posso até ir atrás da arma de gelo, mas eu vou trazer para matar esse bosta Ele me deu a dica aqui para matá-lo E é o que eu vou fazer Ah, com essa desgraçada aqui eu tenho que... Cara, as habilidades da Sif estão diminuindo aos poucos e eu não estou nem usando Beleza, eu tenho um monte Onde, isso é isso? Fez que fixa aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Fala na puta cara! vai se foder cara, aperta o negocio e o bicho chega antes de mim cai fora daqui, sai seus animais otários volve ins冷os que... Abertura Mas ta ai meu povo, esse foi o nosso episódio de hoje, chegamos até o filho da puta de fogo Cara, eu juro que se eu colocar a mão nessa espada de gelo, eu vou lá matar ele A gente tem que achar a tal cidade de Aturus, sei lá Nela, na loja, a gente pode comprar a arma, se a gente tiver menos de 20 mil Se a gente tiver mais de 20 mil, a arma desaparece Mas eu não sei onde é que essa cidade ta, então vou deixar pra procurar ela ai no próximo episódio Temos a cidade morta Mas ta ai, a gente procura ela ai no próximo episódio Como eu disse, a gente ta seguindo a nossa jornada infinita Mas é isso ai meu povo, a gente continua indo pro nosso episódio, então ta lá tudo de bom e fui Tchau Tchau Tchau